A palavra de vida eterna do Evangelho de São João, capítulo 6, versículos 30 a 35. Naquele tempo a multidão perguntou a Jesus, Que sinal realizas para que possamos ver e crer em ti? Que obra fazes? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está na Escritura, Pão do céu deu-lhes a comer. Jesus respondeu, Em verdade, em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão que vem do céu. É meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então pediram, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Jesus lhes disse, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, quem crê em mim nunca mais terá sede. Caríssimo irmão, caríssima irmã, O capítulo 6 do Evangelho de São João, traz consigo ensinamentos fundamentais. Jesus fez a multiplicação dos pães e depois ele tem um discurso, uma pregação, cuja primeira parte diz respeito à aceitação de Jesus na fé. Nós ouvimos agora mesmo essa palavra do Evangelho, eu sou o pão da vida, quem vem a mim não terá mais fome, quem crê em mim nunca mais terá sede. No correr daquilo que Jesus vai falando e acompanharemos nos próximos dias, pode parecer para muitas pessoas que se trata apenas da aceitação de sua palavra, de sua doutrina, também da graça da salvação que ele oferece. Pouco a pouco as pessoas vão descobrir que ali se tratava de uma revelação fundamental. Antes de tudo, que ele é Senhor, ele é Salvador, ele é Deus, não existe outra forma de você encontrar a salvação fora dele. Mas o que deixa as pessoas estupefatas é quando ele, e acompanharemos isso, vai dizer, o pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. A pregação de Jesus no capítulo 6 do Evangelho de São João, leva a fé decidida em Jesus, ele que tem palavras de vida eterna, mas também vai levar-nos a acolher a sua presença, o sustento de nossas vidas que vem na Eucaristia com a qual ele sustenta o povo de Deus. A vivência da palavra no dia de hoje nos deve a buscar continuamente aquele que é Senhor de nossas vidas, sustento de nossa existência. Palavra de vida eterna. Palavra de vida eterna. Legenda Adriana Zanotto